Bom, hoje eu e o Hebe foi pescar, às 10h30, são meia noite, os policiais mandaram nós vim embora, e eu peguei dois peixinhos. Esse aqui, que é um bagre, e esse aqui é um opacu. E esse aqui é um outro bagre que eu peguei. Só que esse aqui, ele ficou mais tempo fora da água e não tá conseguindo o opacu que tá fazendo hoje. Eu vou ter que tirar eles dali, olha os raios do peixe. Esse aqui vai ter que ir no Youtube, não é possível. Comendo outro peixe vivo. Isso aqui é a marca do dente do pacu, olha. Ele tá encurrando, ele tá ficando parecendo.